Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Hoje eu tô muito bem acompanhado, né, meninas do Topal? Tem o Edu, o Fih... Ai, eu pensei que eu ia falar igual o Raul Gil. DIVA A DEPRESSÃO! Ah, você falou agora igual o Raul Gil, né? Nossa, que cafona! Não, o Raul Gil me inspira... Hoje a gente vai falar o seguinte, as Kardashian tem muito dinheiro. Não tem mais onde inventar dinheiro. Elas fazem dinheiro, respirou, o dinheiro cai na conta. E aí, elas têm um negócio de fazer um brechó virtual. Como toda boa blogueira, tem que ter lojinha online. E tá com desconto, que eu já vi aqui. 75% off. Em todos os closets. Ai, chique! Porque elas pegaram todas as roupas e dividiram. Não é roupa de todas, você entra no closet da Khloe. Ahn! Closet com K. Com K? Com K, né? A marca Kardashian, né? Essa foto aqui, ó, pra divulgar o site, o banner do site. Gente, vamos comentar… Toda salmão, toda salmão. Salmão, noiva e photoshopada. Você falou do Raul Gil, a Cris Jenner tá com um terno tipo Raul Gil. Tá. De apresentador do SBT, ela tá assim… Ai, mas eu acho… Ao mesmo tempo que isso é muito cafona, é muito chique. É, elas estão ali na beirola do… É muito cafona com K, mas também muito chique com K. Isso aqui é uma foto que você tira pra família no sofá da casa, no final de ano. Não, fica igualzinha. A nossa fica a mesma coisa, gente. Porque a nossa não fica com essa produção, mas a gente tira a mesma coisa. Gente, a outra aqui no chão… O que ela faz? Ah, não tem nem encosto na cabeça dela. Tá estranho, né? Tá tendo sombra. Maniquim caído. É, pressão baixa, né? É, parece que elas estão todas na Madame Tussou, isso aí. A Kourtney aqui, ó, do dedão, tá até com o photoshop no dedão, gente. Será que ela tava com o pé rachado? Falou assim, não. Pode ser isso. A Khloé tá flutuando lá, ó. A Kylie é adolescente, a caçula… A Khloé, eu não consigo entender. Depois da cintura dela pra baixo, o que aconteceu? É o sofá, ela afundou no puff, é um vestido… Não tô entendendo. Parece foto de debutante que tem a nágua assim, ó. Sim, super. E a Kris Jenner, ela tá com a unha do pé pintada de vermelha. Amo que amo. Gosto. Parece que ela tem até outro pé, olha, de tão salmão que tá a foto. É, tá tudo muito estranho nessa foto, gente. Sabe que elas fizeram essa foto especificamente pra divulgar o Khlo… Não, é na festa final de ano. Não, isso é foto promocional do reality. Ah, ela só pegou, nem tirou a nágua. Tá falando, né, mais… Certo, certo, certo. Blogueira faz assim, aí aqui, ó. Bem-vinda ao Kardashian Closet. Aí é o primeiro bazar de luxo. Elas são safadas, né? Ela tá revendendo roupa. Aham, mas vai cobrar. Sacoleira virtual. É porque como é uma Kardashian, não deixa de ser de luxo. Todo mundo quer uma peça da Kardashian, gente. Todo mundo quer. Todo mundo quer, né. Aqui, ó, tem as fotos delas. Eu já queria falar que a Kourtney é a mais enjoada, que ela não mistura muito com a família. Ela devia estar torcendo pro reality acabar. Certo. Graças a Deus, ela pensou. E por que só a foto dela tem um crédito ali? Pois é, é. Kourtney, ó, Entertainment Television. Toda vez que tem briga é porque ela fala que ela é muito ocupada. Amiga, ela não trabalha. Olha, não sou eu que tô falando. Ah, é, você tá falando. Gente, ela tem um blog. Então… Blogueira? Blogueira. A foto da Cris, Mama Cris, já tá assim, borradíssima, né. Não dá nem pra ver a cara dela, gente. Gosto também. É a vibe dela, é a vibe dela. Nossa, elas poderiam ter feito um ensaio próprio pro brechó delas, eu acho. Meu filho, elas vivem com a câmera. Nossa, gente. Não gostei da apresentação. Elas estavam preguiçosas, gente. A nossa lojinha no Enjoei é mais bonita que a delas. Ai, chique, hein. Eu acho mais chique, Bi. A gente fez uma foto própria. Tem personalidade. Comprar lá, gente. A gente tem cupom de desconto mesmo. Não tem cupom de desconto, mas eu te garanto que é mais barato do que as roupas da Kardashian. Vamos ver. Às vezes tem uma pechincha aí. Será? Como vocês querem começar? Ah, vamos pela Cris, tá ali. Primeiro, né? Dona Cris, Dona Cris. Vamos ver os looks da Cris, gente. Ó. Ai, tem a sapato! Tem o sapato dela! Ai, eu amo! A bolsinha prata. A bolsinha prateada. Parece o bolo gelado dentro do alumínio. Bolo gelado. Grande clássico. Ó, mas esses sapatos cinza eu gostei, gente. Achei chique. O que você acha desses bico quadrado? É a cara dela, da Cris Jenner. É pro dedo não ficar pulando pra fora. É, cara. Já evita, já tem uma… Uma plataforma alongada. Uma longa plataforma pro dedo não sair pra fora. Amina Muad With Tags. Ah, com a etiqueta ainda. Ai, quanto que tá? Nossa, tá R$ 6,95. Isso porque tá na pechicha de 75% off, gente. Vezes 6, R$ 3.600. É um brechó de luxo mesmo, gente. É bem caro mesmo a roupa dela. Essa outra marrom, parece que você compra na feira, uma assim. Sim. Tá mais barato, inclusive. Que é a mais feia. É mais feia, é a mais bonita. Vocês usam marrom? Eu nunca vi. Ah, depende. Acho que eu tenho algumas coisas nesse tom, assim. De vez em quando, né. De vez em quando, a gente tem uma coisa ou outra. Aqui. Tá com isso de arma aqui? Todo mundo gosta de arma. É uma bolsa pra você guardar o revólver. Que pesado! É, e eu sou anti-porte de armas, né, irmão. Você falou lá no nosso vídeo que ela tava encomendando um assassinato. Com isso aqui, a gente tem a certeza. A gente tem a certeza, ó. Ela tava com a bolsinha já do revólver. Mas essa cravejada, eu gostei, a Alessandra Rich. Achei chique essa bolsa cravejada dela. R$ 1.500 dólares. É, baratinho, gente. Baratinho, R$ 9 mil. Baratinho, baratinho. A outra de colo aqui, ó. Bonita também, branca. Eu amo bolsinha de colo. E esse manequim? Que ela colocou manequim com a teta de fora, só pra mostrar a bolsa. Aposto que esse aqui é da Demilus, da Kim. Eu tenho certeza que elas não dão um ponto sem nó. Ai, pijama! Ai, pijama! Esse primeiro tá bem banana de pijama, né. Mas eu acho chique. Mas o do meio, achei chique. Esse branco, achei chique. Eu sempre acho que tem que ter uns tecidos voaçantes. É, eu tô doido pra chegar assim, no nível de riqueza que você só anda de roupão de seda. Uhum, com uma caneca, assim… Com um chá, um chá de maçã, sabe? Ô Deus, com a sua vontade. Mas elas têm essa coisa, gente. Elas têm. Mas aquele ali não é pijama, aquele verde, né, alegre. Será? É pijama, aquilo é uma camisa. E tá com etiqueta, é tão feio que nem ela quis usar. Mas às vezes esses ricos nem tiram a etiqueta, gente. Usam com a etiqueta, depois troca. Ou manda pro brechó. Ou vocês são mercenária, né. Não precisava. Por isso que é rica. Por isso que é rica. Por isso que é rica. Entra lá, assina membros no meu canal. Olha, umas peças tudo de uma mesma coleção. Ela não gostou de nada, tá vendendo tudo. Esse verde parece de mecânica. Parece. E olha os bolsão pra colocar… Jardineira. É. A Cris tem cara de quem mexe no jardim? Sabe, ela vai… Você não acha que ela tem cara? Juro! Cuida das plantinhas. Bem a senhora das plantinhas, eu acho. É só a cara, então, porque acho que ela tem gente não. Gente, olha, esse look é muito de jardinagem. Imagina ela. Ô, Kika, bom dia, vamos lá. Mas ela gosta de tirar foto com a flor, que eu sei. Tem cara que gosta de tirar foto com a flor. Gente, tudo é flow. Aqui no canal tem lá tudo com as flores que elas fazem. Eu mostrei pros meninos o chá de bebê antigo. Ah, é chiquérrimo, gente. Incrível. Comenta aí pra gente já gravar. O chá de bebê já é uma coisa chique, né? Já. E as Kardashians, elas também lançaram, além de um estilo de vida com looks, também de festas. Porque depois dela, todo mundo quis surtar na festa. As cabeças gigantes infláveis da criança. Tudo! Uns labirintos, pras crianças se perderem. Isso! Estão lá até hoje, as meninas. Pra os meninos cansarem, falar assim, não vai. Ai, olha esse hobby! Esse hobby tá chique. Até agora, assim, vocês comprariam algum? Não pelo preço, né? Porque os preços são bizarros. Sei lá, finge que não tem preço. A bolsa de cristal lá, eu achei que… Se eu tivesse, eu levaria. E eu achei essa camisa preta bonita. Essa aqui, com essa manga bufante assim, achei a camisa preta bonita. Eu gostei dessa saia Black Pink, olha. Ah, legal a saia. Legal o fecho dela. Deu um fecho, hein. Deu um fecho. Gostei da saia, gente. Agora, ela lhe vê isso aqui do lado? O que que é isso? É uma iô de hidromassagem dela. Mas aí, é só a blu… a blu… brusa. É só a brusinha! Só uma brusinha, mas é feia, né. 300 dólares? Deve ser a marca. É tudo de grife, né, gente? Vamos combinar. Ai, esse aqui, ela usou na festa de um ano da True. Tem o vídeo aqui, vai lá assistir! Tá vendo? É uma roupa importante. Eu mostro, eu achei bonito. Achei bonito? Então, a própria Loura José, né. Vamos ver o da Kika. Ai, a Kika… A Kika promete, a Kika promete. Ai, só maiô, poxa. Maiô furado… Eu não entendo essa moda. Gente, maiô furado… Se for pra você comprar o maiô furado, você fura em casa. Você não vai gastar quanto quer? 100 dólares nisso. Até ok. Deu uma louca na Kika. Está vendendo mais barato. Hoje ela tá vendendo barato. É que elas usam, às vezes, com calça também, né. Por baixo, né. Se usam um negócio com uma calça. Esse corpete aqui tá igual aqueles coletes de coluna. Porque ele tá muito em cima, não. Esse não dá, esse eu acho também esquisito. Ó, você vê que a Kris Jenner… A gente pensa que é mais velha, é mais cafona. Ela tá mais chique que a Kika. Muito mais. Muito mais. Horrível. Olha, parece que dá Smart Fit, amarelo preto. E essa aqui, com essa gola? Nossa, essa tá vendendo só as coisas de malhação dela. Uma etiqueta. É que toda a roupa dela parece roupa de malhar. Todas. Toda a roupa dela. Olha essa blusa com esse molde furado. Olha! É da Gucci, da Gucci. Parece aquele bitoner que treme a barriga, aquele negócio… Não usou? Não! Ai, sou doidosa. Ai, não. Já ganhamos, mas não usamos. Baby Toner, da Kika. E essa remendada? Horrorosa. E eu não sei se eles vestiram mal no manequim. Mas tá meio tronca as peças, né? Mas todas dão troncha, assim, no manequim. Isso é do Jacqueline, é um francês que ele faz as roupas tudo assim. Eu acho chique. 450 dólares, essa blusa feia, gente. Ai, não. Dá pra você fazer no bairro? Perdi pra moça do bairro fazer igual a filha. Dá! Não dá, não dá. Aí a moça fala assim, não tirei as medidas certas, era de malha, costurei errado. Não, é isso que eu consigo. É assim mesmo, exatamente. Nossa, achei horrível. E essas com a costura? Essa é a peça de natação. Ai, eu acho chique. Do quê? Kern Milk, gente. Top! Keres Milk? E essa aqui, ó, da Sakura, Card Kerm. Ai, eu gosto. Mas essas que estão mais apagadinhas é que já foi vendida, né? Essa aqui foi. Essa foi. Nossa, a cintura é 25. A aba é 62, a cintura é 25. É, não é qualquer pessoa que consegue vestir uma roupa da Kim Kardashian. Kim Kardashian, exatamente. Tem uma vez que ela usou uma roupa tão colada que passou óleo pra subir a roupa. Eu já ouvi falar de um rolê assim, né? É, a roupa de latex. Normalmente, você se meleca primeiro. Ai, como que tá ajudando? Que a sensação por baixo melecado, né? Ah, deve ser uma delícia. Ai, gente. O problema é entrar, né? E sair depois também? E o cheiro… Agora, essa aqui, eu achei… Eu amo Azul Bebê. Eu não gostei dessa calça. Eu tô achando as roupas da Kim Kardashian muito feias, gente. A da Cris Gerê são mais bonitas. Amigo, ela não usa roupa bonita. É, mas é que às vezes nela dá um glam, assim, dependendo do que ela usa. Aquele vestido de água dela, que parece água… Lindo. Aquele é o vestido mais lindo. Ah, mas esse você não vai encontrar aí, né? Não, não é aquele. Bota aquele aqui! Meu filho, ela guarda roupa desde 2007. E bota as feias pra vender pros outros. E os outros, tonto, compra. Essa calça de cobra, eu gostei. Suzana Vieira. É, o look da Suzana Vieira de cobra, um clássico. O clássico da moda brasileira, o animal print. Ah, gostei. A de cobra até que passa. É, a de cobra passa. Ah, isso é… Gente… Ah, uma calça de moletom, gente? 45 dólares? O que tá escrito ali na calça? Ei, tô aqui por você. Calça coach. Gente… E o conselho da Kim Kardashian impresso na calça. Porque ela é advogada. Ah! É isso aí. E o Brandon… Essas roupas, gente, não faz sentido esse. Não entregou, ela pegou aquelas peças que ela não queria mesmo, assim. De muitos anos. Só pra ter lá. Você imagina a pilha de roupa que deve dar. Por isso que elas estão vendendo. Ah, esses eu gostei até, mas tá vendido. Não, o verde tá, assim, anos 70. Que é a marca aqui do lado. É, o verde tá anos 70. Mas a blusa do lado que tá vendida, eu gostei. Eu também gostei da marrom. Isso é a marca da Khloé. Ahhhh! Ela pegou do guarda-roupa da irmã, se apoderou da peça. Falou assim, Khloé, meu guarda-roupa só tem roupa feia minha. Dá uma sua, meu beijoló vai ficar bonito. Ou não gostou mesmo, né. Ou não gostou. Ai, que climão. E é um climão tenso isso mesmo, assim. Coisas de família, né. As coisas que você recebe. E tá vendida? Tá vendida. Tá vendida. Foi a outra… foi a Khloé que comprou. Apoiou a irmã. A Khloé que comprou. Ai, da Kylie Jenner. Tô ansioso pra ver o guarda-roupa, né. Ai, Kylie. O bruxó dela. Ai, depois do da Kim, já não tô… Meu Deus! Já gostei! Olha, esse aqui muito de ir pra igreja. É, esse rosa é pra as crentonas usadas. Gente, ele é raro. Olha o valor dele. 40 mil dólares! Nossa, mas o que tem nessa roupa? Ateliê Versace raro. Ó, mas esse primeiro eu achei bonito, esse rosa. Né, você não achou? Por que você tá bondoso assim? Não, não tô bondoso. Acho que quando é bonito, eu falo, gente. Ele é de couro. Ele é de couro rosa. Eu não sei, me passa uma vibes daquelas bolas de futebol americano. Eu tô meio assim, com esses espartinhos. É, eu acho que o Oscar Darcy na frente… Já foi. Já foi um pouco. Já esteve em alta, mas já foi. Esse vestido aqui tá muito saco de pau. Esse eu achei sem gracíssima. Esse tá muito sem graça. O manequim também não tá valorizando muito. Parece com a toalha enrolada. Não podia ser umas fotos delas usando? Ia vender muito. Né? Muito mais. Já deve vender muito assim. Se bem que o dela aqui, ó, a gente não tem nenhum vendido ainda, que é muito caro. E aqui fala, ó, não pode devolver, não pode trocar. Não tem reembolso, não pode conselhar. Ou seja, direitos do consumidor não existem na loja das Kardashians, sabe? Clicou ali sem querer, já comprou, tá, gente? A gente vai receber já. Eu nem tenho limite pra passar… Ai, essas estão bem feias. Isso aqui, olha esse casal. Esse de onça tá horroroso. Ah, eu gostei do de onça. Não, tá horroroso. É porque tá fechado. Se tivesse aberto… Com uma roupa preta de couro, assim, por baixo, eu gosto. Aqueles macacão que elas usam. É, então, gosto. Fica bom, né? Eu gosto. O vermelho, eu também acho que o manequim não valorizou. O vermelho é da Gucci, ó. Gente, a cintura do manequim, o quadril do manequim não passa nela. Eu acho que não é dela isso, não. Também acho que não. Eu acho que isso é uma mentira, gente. Mandou, não serviu, vendeu. Ganhou de recebidos. Pode ser, mas vai ser um vestido da Gucci de recebidos. Ah, mas é a Kylie Jenner, né, gente? Ela ganha Gucci. Mas aqui, na ata da blogueira, artigo 22, tá lá que não pode vender recebidos. Amigo, se eu te contar… Se eu te contar… Amigo, tem umas blogueiras aí que fazem isso, hein. Depois da câmera, eu conto. Em off, eu conto. As calças, eu gostei. Eu gosto de calça larga. Achei feia, gente. A calça, eu já achei feia. Essa rosa tá feia. Que resumido. Eu sou toda na paleta… Não, mas a sua calça, eu gostei. A sua calça… Tem que ser umas coisas de signo, é isso? É Sailor Moon. Sailor Moon. Mas eu gostei mais da sua do que da dela. Vende essa calça aqui, Kylie. E ela vendeu todas que ela ganhou, parece que é a mesma também. Safada. Gente, tem roupa de cada cor. Gente, olha o pé desse daqui. Eu acho chique. Parece um espantalho. Sabe quem usa muito isso? A Solange, irmã da Beyoncé. A Sol, a Sol. As roupas da Sol. A Sol pode, a Sol pode. Ela é canceriana também. A Sol é chique, ela tem um conceito só dela. Ela sente tudo, né. Ela sente tudo. Nossa, essa vermelha tá horrorosa, essa gola alta vermelha. E tem manga. Que pescoço. Ah, essa aqui? Que pescoço. Essa tá bonita? Ela fez propaganda, eu acho, com essa blusa. Não é uma blusa que não é nada, gente. É uma cacharréu vermelha. Não tem graça nenhuma. Você encontra no Brás. Você vai no Brás, tem várias coisas vermelhas. Não tá nem longe. Embaixo do Eduardo tem as banquinhas que vende. Mas tem suor da Kylie? Não, vai estar lavada. Será? Elas lavam, amigo. A Papão no Brechó lava. O Justin Bieber não vendeu suor. Ah, mas aí é o Justin Bieber, é outro rolê. Ah, mas se elas vendessem, comprariam. Isso é óbvio. Sim, sim. Mas não tô falando que não comprariam. Mas eu acho que aqui tá lavado, né, gente. Mas vem com o sovaco da Kylie? Mas elas não devem feder. Ah, amigo. Será? Com certeza. Fede, gente. Todo quem não ganha. É normal, é. Eu não tenho CC. Kardashian. Linear Kardashian. Nossa, eu tô achando dela muito feio. Olha essa estampa! Olha esse cheio de boca! O fiscal bem surdo, a marca… A boca dela é a boca dela. A boca dela. Calça de couro, eu gosto. Eu acho que depende da ocasião, a calça de couro. Tente a ser… Tente a ser cafona, né. Mas eu tô com uma jaqueta de couro aqui, não posso falar nada. Mas tem que carregar. Eu acho que é o momento, o momento, a ocasião. Também acho. É que eu acho feio essa bocona assim, sabe, vaqueira. Amo, eu amo. Você gosta? Você é muito cafona, Brenna. Você tá falando aí da Kika Kardashian, falando um monte de coisa de Kardashian. Estudou tanto as Kardashian aqui. Começou a pegar o mau gosto delas. Gente, ó, eu não usava calça boca larga, né. Mas é muito legal, porque eu só uso tênisão. Entendi. E aí, eu me sinto abraços. Entendi, abraços. E aí, quando você sai assim da calça, faz flex, né. Eu gosto de um tênisão grande também, mas eu prefiro usar a calça apertada. Cringe, né, gente. Eu uso a calça apertada. É discussão do milênio. Meu Deus! Olha isso! Gente, isso aqui é muito anos 2000. Olha esse jeans. Ah, esse jeans tá horroroso, os surrados, gente. Eu gostei. Esse jeans tá horroroso, da Tom Ford. Ai, eu amei. Nossa, mais de mil dólares um jeans desse. É o que tá muito na moda. E isso aqui, ó, amarrar… O cinto tá tão fino que parece o cadarço, né, que o povo amarra hoje em dia. Agora, esse casaco preto eu achei chique. Muito. De espiã. Bonito, bonito. É, de espiã. E o azul ali é diferentão, é esquisito, mas também é interessante. É bonito. Parece um slime. Também. A roupa, né. Blogueira. Chamando o público infantil. Última que eu quero falar, porque eu amo… O que que é isso? Amarração na calça larga. Mas só no joelho… Só em um joelho você amarra? Amigo, eu fui emo e não queria falar que eu fui emo. Ah, mas todos tivemos uma fase, amigo. Todos tivemos, é. E aí eu amarrava bandana, você lembra? Ai, sim, sim. E tinha umas calças que tinham muito rolê de amarração com… O Eduardo tem uma, temos ontem uma, inclusive. Gente, mas a minha, ela não tem um negócio assim, solto de amarrar. Ela tem uma costura que parece mais frisada. Eu vou te mostrar depois. Tem vários bolsos, assim. Tem vários bolsos. Não vou mostrar esse tour, tá, gente? Off, off aqui, ó. Agora vamos no da Kourtney. Qual o estilo da Kourtney, você diria, delas? Eu acho que ela é do estilo marronzão, roqueira. Que agora ela tá namorando o punk. Existe uma roqueira com roupas marrons, gente? Ah, é ela? É, então eu vou descobrir agora, vou descobrir agora. Roupas todas sem glúten. Isso aqui… Ai, do cunhado! Iiiiiiiiih! Gente… Ai, é do Kanye West! Nossa, mas nada a ver essa calça aí também, né? Gente, tinha a pata de camelo aqui. É. Até no manequim deu. O manequim marcou ali a pata de camelo. Era a cintura alta, né? E olha a boca, é alta também. A boca é alta? Aí você passa frio, né? Mas já tem duas vendidas aqui, logo no começo. Mas tá barato. A dela tá mais acessível. Tá vendo? Uma rainha acessível. Você fala mal dela, ela que tá mais barato. Não, eu não falo mal. Eu falo que ela é barraqueira, esquentada. Ou seja… Ela brinca com as irmãs tudo. Amo! Isso eu amo. Parece uma roupa de pirata. Parece uma roupa de pirata mesmo. Pirata sensual. E a preta… Se ela pega a preta e põe por cima da branca, fica mais pirata ainda. Pode vir pro Carnaval, Courtney. E tá tudo barato. Mas ela é versátil, ó. Do nada tem um vestido florido. Ela não usa isso. Tropical. Tropical, assim. Silvestre Montilla. Isso aí tem cara de quem foi o presente amigo secreto. Que a Cris deu pra ela, final de ano… E aí ela fingiu que gostou, não gostou, colocou no brechó. 500 dólares. Caro e fio. Tudo muito caro, gente. Aquele ali, eu gostei daquele vestido, gente. Você gostou? Eu gostei, achei um cafona. Clássico, cafona clássico. Mude arabesco. Então, cafona… Papel de parede de cafona… Olha essa tamanca. Olha essa tamanca, gente. Olha essa tamanca, tá feia. Olha essa forró. Nossa, essa tamanca tão horrorosa. O vestido é muito Miss Bumbum, sabe? Muito Miss Bumbum. Muito Miss Bumbum. As Kardashians são uma coisa meio Miss Bumbum, né? Muito 2007. Elas são uma coisa meio Miss Bumbum. O reality que eu falei lá no vídeo de vocês… Gente, assiste o vídeo no canal dos meninos. Assistam lá, vão lá, que lá a gente fez o antes e depois das Kardashians. Você tem moeda de um real colada na tamanca. Parece. Mocha moeda de um real. Sustentável. Sustentável. Gente… Ela é muito orgânica, né? Orgânica. Gente… É, esse tá triste. Esse tá chato. E olha o amarelo. A folga. Olha o amarelo. Esse manequim tá muito feio, gente. Não tá legal. Nossa, tá… Esse short de bicicleteira… Tá tudo largo, meu sobrando, gente. Tá tão encostado na loja que deu um desconto. Tá 300. Tá caro ainda. Ela devia colocar lá em cima esse, pra ver se sai logo, sabe? Bota lá pra cima, menina. Ele tá com a tiquitinha rosa, que tá com desconto. Ah… E não rolou, né, amiga? Nossa, mas tá bem feio. Tá bem feio. Parece um macacão de criança. Parece o amarelo, né? Tá muito feio. Aqueles que é bom de trocar a fralda. É. Agora, esse body rendado, amiga do céu, isso tá muito ruim. Isso da época que ela tava solteira, deve ser, né. Isso tá muito ruim, muito ruim. Ih, acabou. Olha! Mas acho que ela mandou poucas peças. Ah, tem cara. Tem cara, né. Tem cara. Essa família aqui já tá expulando muito dinheiro meu. Ela é aquela irmã que não se mistura muito. É isso. Ela não queria fazer a loja, ela não queria, gente. Tanto que você vê que as roupas são bem aleatórias, que ela jogou aí. Eu não queria. A foto foi uma cortesia. Uma cortesia. Ela fez o favor, tá? Ela fez o favor. Vocês que lutem, Sait. Agora a gente vai analisar o da Kendall. O da Kendall promete, gente? Ou não, né? Você acha que não? Acho que vai ser bonito, vamos ver. Eu aposto que vai ser bonito. Gente, tem uma sessão, peraí, que eu não tinha visto aqui. Das crianças. Criança, homem e família. Pegou todas as roupas das crianças, dos bebês que não servem mais e botou pra vender. É bota fora? Bota fora. É o Torra Torra das Crianças. Semana do Bebê Criança. Cada chance… Deu alô, Cana Cris Jenner. Eu tô falando! Esse sapato preto eu quero. Eu amei todos, gente. Gente, será que vão me cancelar? Porque eu amei esse de pompom. Lindo, amei. Olha a bota acima do joelho pra fazer uma performance. Só queria um salto maiorzinho, mas tá bonita. Nossa, mas aquele preto ali… Essa é bota de montaria. Nossa, achei chique. Eu gostei de todos. Ai, a bolsa eu gostei. Na bolsa achei estranho. Acho moderna essa bolsa, assim. É. Mas olha os sapatos. Parece um bumeranguco. Gente, ela focou em sapatos. Se você juntar todas, tem pra tudo. Tem pra você ir na piscina, tem pra você dormir. Agora essa aqui tá mais focada em sapatos. É uma bota ali de pedreiro ali, ó. Um coturninho pra enchelagem. Precisa, precisa. Sapato de brechó, fariam? Amigo, tenho alguns de Nova York. Tenho. Chique. Você não gosta de brechó, sapato de brechó? Não, eu faço. Eu tenho um monte. É, eu acho? Eu acho. Mas é porque assim, eu só compro em brechó daqueles que você sai cavucando. Entendi. Quase você mergulha… Baciada, baciada. Isso. E eu limpo tudo, tá, gente? Mas eu já ouvi muita coisa dos meus parentes. O que você ouviu? Falei assim, ai, que tem energia ruim. Gente… Ai, ele tocou inveja que você comprou um sapato bonito lá das gringas… Dez reais. Então. Gente, mais vale um feio… Aliás, mais vale um velho bonito do que um novo feio. E tudo mais. Né? Sim. Essa bota eu gostei, eu amo. Eu gostei da bota. Aquele branco parece aqueles canudos de amendoim que vende na estação do trem. Amendoim quentinho. Você bota amendoim quente dentro. É, eu acho que assim, esse sapato que tem o pé pra fora… O calcanhar pra fora. É, o calcanhar pra fora. E o dedo tampado bonito. Você não gosta? Amigo, suou. Não adianta dar… Vai acumular ali na região. E aí, o amarelo com suco. Mas é só pra não close. É só pra não close, né. Elas não têm suco no pé, elas são finas. Calabaças? 40 graus? Chique! É porque o calcanhar de fora é justamente pra dar uma refrescada. Fiscada. É todo tampado. E é capaz delas aplicar botox no pé, pro pé não suar. Também. Ai, matou. Não é? Então… Olha essa aqui de coisa de crime. Essa é uma espatidinha, essa ilustrada horrorosa. Ela chegou, pá, essa ilustrada tá horrorosa. E ela é pernuda, né. Então isso aparece. Mas eu tô amando todos. É, os sapatos, eu tô bem chocados, bem chique. Entregou, entregou. Dá pra montar uma drag chique aqui. Nossa, eu prefiro o bico quadrado que pontinha. Entendi. É mais confortável mesmo. É montaria, bota de montaria aqui. Mas confortável também, eu acho. Ih, de montaria. Montaria. Ó, umas camisolonas, umas camisolonas. Chegou a minha vez, gente. É, esse preto tá chique. Eu gostei também. Notícia Adams, você não gostou? Eu não, por quê? Tudo bem que ela não tem muito peito, por mais que ela colocou silicone. Mas aqui, ó, tipo, parece… Ai, não sei, tá estranho. Eu não gosto dessas coisas muito soltas, assim, tá? Você não gosta? Eu já não gostei, hoje em dia eu gosto. Eu gosto mais, assim, dependendo do look. Eu gosto dessas coisas, tipo, mais quadradona. Mas isso tá muito senhoras. Eu achei morticiadas. Aproveitando que as Cardassias tinha até aquela maquiagem branca no olho. Que parece a Mortícia, naquele filme antigo. Que vem com uma luz branca no olho. Esse look é perfeito. É um hobby, na verdade. Não dá pra entender. Ah… Olha lá, o hobby, ó. Da Disney. E da Disney, foi mimo também. É do Mickey. Foi mimo. É do Mickey. Porque o listrado eu gosto mais. Não, o listrado tá chique. O listrado tá chique. E esse tipo de hobby listrado, dá pra usar como look no dia a dia também. Se ela bota uma bota preta, você não fala que é camisola. Eu já sei o look que ela ia usar. Uma blusinha cropped, uma calça alta, um sapato desses qualquer e isso aberto. Ela só sai assim. E tá tudo em sale. Gosto. Nossa, eu tô amando a Kendall. Eu gostei também. Eu gostei. Porque ela tá achando tudo incrível. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Tá lá no vídeo, dois pontos podres. Certo. Ah, mas a gente tem que saber ser profissional, né. O look dela é uma coisa. Olha, eu gostei desse amarelo. Gostei desse aqui… O que é isso? É uma… Parece uma oncinha preta. Isso. Gostei também. Esse oncinha preta, não sei. O amarelo também fiquei na dúvida. Esse aqui não rolou, não. Esse não rolou. E tá vendido. Assimétrico, não sou muito fã. E tá vendido. Não, tá no seio. Gente, quando tá apagado assim, quem tá vendido, bicha. Não, mas esse não tá apagado. Não, esses vendeu. Esse sim, esse aqui não tá não. Gente… Ó, quem compra um sutiã da… Isso que eu ia falar. Da Kylie Jenner. Os fãs, gente. Os fãs querem. Esse é da Kendall. Da Kendall. Agora eu tenho um preconceito, assim, de brechou. Uma coisa que você comprar uma roupa íntima, acho que não se divide, né, gente. Já passou dos limites, né. É íntimo por motivos. É, realmente. É mais complicado. Eu não compraria, mas se a pessoa quer comprar… Cada cabeça uma sentença. Quem sou eu pra julgar, não é mesmo? Olha, a calça de motoqueira… Nossa, que era um pijama de tubarão, gente. Eu amei. É tubarão? O que é isso aqui? É tubarão. Fofo. Meu sonho é ter um pijama desse. Acordar e tipo… De tubarão. É, tô muito bonequinha hoje… De tubarão. De tubarão. Não, não precisa dizer de tubarão. Mas esse modelo… Ah, que é meio uma golinha assim. É muito rico. É tipo um terninho. Isso, um terninho de Gossip Girl, sempre usava. E aí, eu assistia no sigilo, né. Na época, não podia contar que era viajante. Não, não. E contar que a nota de Gossip Girl já seria… Nossa… Não, não. Cancelamento gay. Ai, a minha Kardashian favorita agora, a Khloe. Chegamos na Khloe. Nossa. Nossa, não tá bem. Não chegou bem. Mas aqui, tá tudo vendido, viu? Oh… Porque ela sabe fazer o marketing dela. Essa furada tá vendida. Essa furada tá péssima, porque tem 35 dólares, é uma barata, né. Uma baratinha. Essa, sim, é a mais acessível. Não querendo criar competição, não. Mas o preço é que tá falando. Imagina! Roupa simples. É, uma blusinha que… Ó, parece o manequim da Lupo. Sabe, Lupo? Roupas da Lupo. Sim, sim, sim. Supro. Supro. Ai, um colarzão. Olha! Fazer amor. Essa biju dela custa 800 dólares, gente. Ai, que biju feia. Não compraria. Não gostei da mandala. Gente, isso enforca. Mas a bota com as duas pontas, se alguém pega uma, pega a outra… Dá pra ela tacar, se fazer… Acabou. Mas a bota eu gostei, gente. A bota tá muito linda. A bota eu gostei também. A outra é tão cara, com um manequim, que não dá pra ver o que é exatamente. É assim, é um vestido com um rasgo na perna, uma fenda. Um clássico Kardashian, eu acho. Um clássico Kardashian. Uma cor só, retão, assim. Brunello Cuccinelli com etiqueta. Esse que tenho aberto aqui, até no umbigo. Quando tem etiqueta, custa mais caro, porque não tirou a etiqueta. Acho que sim, né. Acho que sim. Dá pra você trocar. Aqueles vão se levar na lote. É igual boneco. O que tem boneco com etiqueta? Boneco com etiqueta vale mais. Dentro da caixa? Dentro da caixa. Para colecionadores, né. Para colecionadores. Será que tem colecionador que compra? Talvez, hein, gente. Eu acho que é só colecionador… Bom, sei lá. Talvez ser uma peça muito exclusiva. Aquele vestido, por exemplo, da Kylie. 40 mil dólares. É, roupa de coleção. Talvez esses não, porque o preço tá bem diferente daquele lá. Que era raro, né, assim. E aquele era até bonito. Esses são horrorosos, achei. Eu achei umas roupas bem fúnebre. Nossa, eu não sei. Bom, se bem que a gente viu lá no nosso vídeo, lá no nosso canal que ela tava indo pro pagode com uma roupa assim. Que inclusive parecia essa calça aqui de veludo. Será que era? Mas é uma calça meio saia, né, ó. Tem uma calça meio saia… Não, é uma saia, não é calça, não. É porque é de veludo. Ela tá vendendo um bracelete aqui que não tem nome, ó. É, Xambala. Ela ficou na perinha, no name. Você lembra da Xambala? Que todo mundo fazia essas pulseiras de bolinha, amarração? Sim, sim. Sempre quis ter uma, nunca tive. Pois é, é oportunidade, ó. Quatro mil dólares! E o sapato prateado de loja de departamento? Eu amei. Me respeita, né, amiga? Final de ano, essa ela comprou pra passar o Réveillon. Réveillon, nunca mais usou. É um novo dia. Eu gosto dessa vibe, meio astronauta. Eu gosto. Você gosta, né? Mas é que prateado é uma coisa difícil, gente. É, a gente tem poucas peças prateadas. Mas na verdade, eu acho difícil. Porque fica uma coisa que se você usa uma vez, vão mudar muito. Já é, já é. Na verdade, eu acho que é por isso. Tem que saber carregar. É, as Kardashians, né… Carregam, o quê que é isso? É um anel que pega o dedo todo. Nossa, que dedico. Nossa, é uma joia, dois mil dólares? É caro. Eu não gostei, não. Dois mil dólares. Uma saia pra ir pro culto ali do nado, ó. Uma roupa piquenique. Passar e amarração. Ai, eu amei a roupa piquenique. Nossa, a saia de culto tá muito culto, né. Tá muito culto. Tá muito irmã de culto. A piquenique, não sei se eu gostei. É, a piquenique, achei o corte, assim, muito… não sei também. Não combina com essa estampa. Parece aquelas roupas de mergulho, de nadar antiga, sabe? Vintage. Vintage. Vintage, que são largas. Marinheira. A Khloe é vintage, gente. Esse é o conceito dela. Esse é o jeitinho dela. Assim, tem essa peça aqui do… Se inscreva no canal, tá escrito aqui, ó. Mentira, não tá. Mas assim, a gente já viu de todas. Qual vocês comprariam? Eu acho que a da Kendall… Se bem que é mais focada em sapatos. Mas eu gostei mais da Kendall. Eu também gostei mais da Kendall. Achei os sapatos incríveis. Mas e a pior, gente? Qual foi a pior pra você? Essa última foi bem triste. A da Khloe, eu esperava mais. Eu esperava mais. Pela pessoa Khloe. O negócio é que não tem nenhuma que ressalta do tipo… Nossa, essa tá linda. Mas a Kirsten também achei bem feia a roupa dela. Nossa, demais. Tem sentido falta. Ou seja, eu boto aforazão delas. Eu boto afora. Comenta aqui qual você achou mais feio, gente. Qual você compraria, qual você desembolsaria o seu dinheiro. Nenhuma, né? Porque nenhuma… Eu não tenho… Não, as bota, eu acho que eu iria sim. Ah não, a bota, eu iria. Ai, acima do joelho, aquela bota bem diva, pop gay. Ai, meu sonho. E um camisão. E um camisão, Bi. Eu já tô pegando o sotaque de São Paulo. Nossa, chegou aqui faz uma… Faz tempo que você chegou aqui. Eu cheguei ontem. Ah, bicha, você enxerga. Que isso, meu? Chegou aqui uma, um dia ela já quer pegar o nosso sotaque. Que isso, meu irmão. Não, perdi. É isso, gente. Eu amei o vídeo, muito obrigado pelo convite. Imagina, amigo. A gente adorou gravar com você. Espero que tenha mais. Adoramos, sim. Quando você vir pra São Paulo, chama a gente que a gente fala mais… Kardashian é um assunto que nunca acaba, gente. Ah, mas a gente pode falar de outras celebridades também. Também. Podem, a Cardi B… Tem um quadro aqui no canal que é roupas feias até fulana usar. Gosto! Eu vi que você fez da Beyoncé. Sim, e foi difícil. Teve umas que eu não passei pano. Pode assistir também. Vamos, né, que agora a gente vai fofocar. É sobre isso? Beijo, gente! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!